É um dos momentos mais importantes dos praticamente oito anos e meio que eu passei na prefeitura. E de entender rapidamente a importância do Instituto Federal Goiânia, Instituto Federal Goiânia de Educação, Ciência e Tecnologia, na construção do futuro da nossa cidade. E foi exatamente por isso. A ONU nós vamos poder formatar praticamente no futuro próximo 2 mil alunos. Nós vamos formatar eles aqui na cidade de Cataluca através das aulas, através do ensinamento do Instituto Federal Goiânia. E é exatamente por isso que nós fazemos aqui a doação de uma área de quase 2 milhões de reais para que eles também possam construir a sua faculdade, a sua estrutura e também vai ser em torno de 6 milhões de reais. Então é muito alegre, muito satisfeito, com certeza, e eu não tenho dúvida disso, nós estamos fazendo um grande ato nessa manhã aqui na cidade de Cataluca. A área é em torno de 6 mil metros, o valor dela é em torno de 1 milhão e 800, e eles vão construir praticamente toda a área. É uma obra em torno de 4, 5, 6 milhões de reais que vai virar a construção dos prédios do novo Instituto Federal Goiânia. Muitas cidades já vislumbraram isso, Rio Verde, Formosa, Campos Belo, Nordeste Goiás, Posto Nordeste Goiás, Cristalina, e eu vi deslumbrar a importância o mais rápido possível. E estamos fazendo isso mais rápido, e nós queremos que dentro de dois anos tudo isso esteja construído, esteja dando condições para todos os alunos que nós temos aqui no Cataluca. O que é feito a sua senhora cita as palavras do resgate da autoestima do povo? É, na verdade, nós, eu senti isso, o povo está com a sua autoestima baixa. Eu acho que nós temos que ver inúmeras obras, como nós vamos começar a anunciar a partir da semana que vem, mas nós precisamos ter festividade, nós precisamos ter alegria, nós precisamos ter felicidade. E é isso que a administração nossa vai causar, vai trazer para o povo de Cataluca. A localização. É importante também até a economia, até a cidade também. É claro, quanto mais alunos virem de fora, as universidades, as escolas, elas não deixam de ser uma indústria. Uma indústria de ensino, mas uma indústria também comercial. Porque, na verdade, esses alunos vão estudar aqui, eles têm que alugar um apartamento, um quarto, eles têm que alugar um sacola, jantar fora, eles têm que abastecer o seu carro aqui, sua moto aqui. Como que acaba girando uma grande quantidade de dinheiro na cidade, isso é de muita importância para nós. Não deixa de ser uma grande economia para a cidade.